Música No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o dia em que eu acompanhei o treinamento dos profissionais que trabalham no helicóptero da segurança pública aqui do meu estado, o Rio Grande do Norte. Música Geralmente as equipes que trabalham em aeronaves da segurança pública nos estados brasileiros são compostas por policiais militares, policiais civis e bombeiros. Essa não é a regra fixa, claro, mas tem sido o padrão adotado na maioria dos estados, pois essas aeronaves são utilizadas em vários tipos de ocorrências. Nós atuamos em multimissões, somos totalmente preparados, tanto os pilotos quanto os tripulantes operacionais para atuar em multimissões. Nós fazemos salvamentos, resgate aquático, nós fazemos atuação, apoiamos a polícia civil, a PM, nós também trabalhamos com o SAMU, em transporte aeromédico e fazemos também transporte de órgãos. Além disso, nós também fazemos um transporte e translado de autoridades. Esse é o nosso trabalho. O SEUPAI é composto por pilotos, copilotos, mecânicos, auxiliar de mecânico, apoio solo e administrativo. Basicamente a nossa equipe é toda composta dessa forma. E tripulantes, é. O treinamento desses profissionais é altamente puxado. Para se ter uma ideia, quando eu acompanhei esse curso, eu fui informado que mais da metade dos que tinham iniciado desistiram ainda durante os treinamentos. A dificuldade não é só por uma questão física, mas também devido à pressão psicológica. Imagina, você ser policial ou bombeiro, por exemplo, já está sujeito a alto grau de estresse. E fazer isso dependendo de aeronave gera um risco ainda maior, pois qualquer erro pode ser fatal. Aqui tem que ter pessoas muito bem preparadas, qualificadas, prontas, em condições. A capacidade mental, que a gente trabalha também sobre pressão e tem que reagir. Por exemplo, uma aeronave dessa, quando ela apaga motor em pane, o piloto tem dois segundos para reagir. Então é algo muito estressante. Os meninos estão ali atrás, os tripulantes, eles também contribuem, tem que ter calma, isso e aquilo. E, portanto, o nosso curso passa por uma peneira muito grande. E não só aqui, em todos os estados da federação. Os tripulantes são muito bem preparados. Os tripulantes são muito bem preparados. E durante esse curso de formação que eu acompanhei, eu cheguei a entrar no helicóptero durante um treinamento de tiro. Os policiais são treinados para situações de confronto real, na qual eles têm que trocar tiros com bandidos de dentro do helicóptero. É uma situação altamente estressada, pois além do equilíbrio que o policial tem que ter dentro da aeronave, ele precisa ter precisão na mira. Pois a gente sabe que muitas vezes essas ocorrências são em áreas urbanas. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e se inscreve no canal para estar sempre acompanhando outras produções como essa. Valeu, saúde e paz para vocês.